Quer aprender a encapar a argola para fazer um lindo colar? Assista o vídeo até o final e confira o passo a passo desse lindo colar. Para esse modelo, eu vou usar esse fio encerado e ele é de 4 milímetros de espessura. Vou usar também a argola e vou usar esse passante. Dobro o fio ao meio. Vamos fazer o seguinte. Com o fio do lado esquerdo, vou fazer um balãozinho para o lado direito. Nessa posição aqui, ó. Com o fio do lado direito, eu vou passar ele aqui por cima desse balãozinho e por dentro da argola. E vou passar ele de baixo para cima, por dentro aqui do balãozinho. E puxar. Eu continuo trabalhando com o fio do lado esquerdo, fazendo o balãozinho para o lado direito. Vou novamente pegar o fio do lado direito e passar por cima do balãozinho, por dentro da argola, de cima para baixo. E passo agora o fio de baixo para cima, por dentro do balãozinho. Aperto bem. E passo agora. E esse processo eu vou repetir ele todinho em volta da argola. E passo agora. 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 Esse fio, ele tem que ficar por cima aqui do balãozinho. Esse é o fio que eu estou fazendo o balãozinho. Eu vou pegar ele e vou passar ele aqui por dentro dessa primeira laçada. Vou usar esse modelo de passante. Faço o seguinte. Faço o seguinte. E vou fechar o colar. Faço o colar. Gente, olha como que fica lindo esse nó para vocês fazerem os seus colares. Então, está aí mais um modelinho para vocês se inspirarem. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiz com muito carinho para vocês. Beijos e até o próximo vídeo.